Bom, gente, me chamo Fernando, mais conhecido como Juremeiro Nando de Ritinha. Minha história começou há 10 anos atrás, quando me iniciei no culto de Jurema. Com o ano após a minha iniciação, meu bárbaro já faleceu, onde tive que me virar como eu podia. Foi onde eu tive que abrir as portas de minha própria casa de moradia para fazer nossas atividades, nossas reuniões, nossas festividades. Onde essa casa era um vão, tinha um banheirinho. Daí, então, para poder fazer nossas atividades, a gente tirava todos os móveis da casa, colocava no cantinho, passava uma cortina para fazer nossas atividades. Daí, então, foi chegando mais cheiro, o espaço foi ficando pequeno, né? Foi onde a gente se reuniu para cada filho contribuir com a mensalidade, todo mês. O valor que podia. E assim foi indo, né? A gente fez essa... Se reuniu, fez isso, cada um ficou dando sua mensalidade. Onde esse valor, a gente alugou um espaço maior para poder fazer nossas atividades. Daí, então, veio logo a pandemia. Foi quando demos uma pausa. Eu também estava desempregado. Não tinha condições alguma de arcar com tudo só. Porque vocês sabem que candomblé é isso. É humildade, é força, é resistência, né? Aí foi quando demos uma pausa, como tinha dito. Estava desempregado. Foi logo após o meu emprego. Foi quando eu aluguei uma casinha com dois quartos, uma salinha pequena, uma cozinha americana e um banheiro. Com dois quartos. Mas aí, um quarto ficou para a gente fazer nossas atividades, que é esse que eu estou gravando esse vídeo para vocês. O outro quarto para dormir. Aí, cada vez mais mais difícil. As coisas, até porque a gente não tem nosso espaço próprio, não tem casa própria, né? Mas com fé em Deus, a gente vai chegar lá, né? Com muita força, muita garra, muita resistência, a gente vai chegar e vai ter nosso espaço, né? Foi da onde isso tudo que a gente passou foi onde nasceu a casa de Jurema, Mestre Ritinho e José Filintra. De muita axé, muita superação, muita força. Minha história é muito longa, porque se eu for contar minha história para vocês, eu vou passar a noite todinha aqui, né? Porque onde tem história, você sabe que tem axé. A casinha é pequena, mas onde tem uns pequenos frascos, é que tem as grandes fragrâncias. E essa é a minha história do axé Mestre Ritinho, que hoje se tornou um axé grande, um axé bonito, um axé de muita força. E essa é a minha história, de muita fé, né? Porque, acima de tudo, a gente nunca pode perder a fé nos encantos. Nessa é a minha história, que Deus e minha Jurema Sagrada abençoe cada um de vocês. A fé.